A CIDADE NO BRASIL 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 A PIRANHA! Cadê a PIRANHA, PORRA? FALA BAIXO! Pediu a Elisa quando brigávamos Tu estava transformado Elisa não votava de escândalos Parecia não estar acostumado com as minhas baixarias durante todos esses anos Elisa, eu te amo Me solta! Me solta! Você também vai subir A CIDADE NO BRASIL Calma! Calma, era tudo que eu queria ter sido, calma! Eu custei fôlego, eu morri pela parede Aprendei a nossa casa Acendi A sala destroçada, revirada, jogada no abismo Que nervosa! Os móveis com esponhos quebrados Paredes lanchadas, travesseiros espumados Parecia que tinha passado por ali Uma padrinha, um rei demônio, uma rajada de balas Eu fui... Não faça isso! Não! Acontece tão rápido Você não pode pará-la Você não pode sequer pensar sobre ela Inclina-se pra trás E o relógio, como tudo, muda sempre A roda da vida desliza pras suas mãos Acontecendo rapidamente E tudo o que você pode fazer É esperar a volta terminar O tempo parar O que que você fez com ela, seu merda? O que que você fez com ela, seu fiado? O que que eu fiz com ela? O que você vai fazer comigo, seu filho de uma puta? Atira, filho de uma puta! Eu usei o mesmo grito de Elisa ainda há pouco Eu chorei Eu chorei por tudo Chorei grito bicho preso Soltei os cachorros no peito Atira, porra! Tá com medo, é? Tá com medo que meu grito acorde o vizinho? Que meu grito chame a polícia? Atira! Eu fui mais rápido Matei o desgraçado Com o mesmo tiro Com o mesmo revolver Que eu matei a Elisa Meu Deus Que eu matei a Elisa Que o ladrão tinha o rosto de Elisa Ele tinha roubado o rosto de Elisa Ele merecia, não merecia Foi desgraçado Não merecia um tiro na cara Fala que ele merecia Abre a boca Fala Merecia Merecia O que que eu faço? O que que eu faço? Ocupo dela ali Ainda ao meu lado Com os olhos abertos Que duraram abertos por toda a eternidade Por que que eu não fujo? Correria Batida de porta Talvez a polícia Talvez só agora o vizinho Que ouve o tiro Elisa 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 Essence Opa Seis Seis Que P B Isso P Ele Esa